Já são muitos os nomes definidos, uns continuam e outros são nomes novos na equipe de Ratinho Júnior para o segundo mandato. Eduardo Pimentel, na Secretaria das Cidades Antiga SIDU, que era dirigida por Augustinho Zucchi, ex-prefeito de Pato Branco. Luciana Casagrande, na Secretaria da Cultura. Hélio Virbinski, no Esporte. Marcelo Rangel, na pasta de Inovação, Modernização e Transformação Digital. Na Secretaria da Indústria, Comércio e Serviços, o deputado federal Ricardo Barros. Na Secretaria de Educação, Rony Miranda. Na Secretaria de Administração e Previdência, Elisandro Frigo, que já está no cargo desde abril de 2022. Os atuais secretários Beto Preto, da Saúde, René Garcia, na Fazenda, Norberto Ortigara, na Secretaria de Estado da Agricultura, e João Carlos Ortega, na Casa Civil, devem permanecer nos cargos no próximo governo de Ratinho Júnior. O tenente-coronel Sérgio Vieira Benício segue à frente da Casa Militar, cargo que exerce desde 2021. Na Secretaria de Segurança Pública do Estado, o coronel Hudson Leôncio Teixeira, que até então era comandante-geral da Polícia Militar do Paraná. O novo comandante-geral da APM, coronel Sérgio Almir Teixeira. O delegado Silvio Jacob Hockenbach segue no comando da Polícia Civil do Paraná.